Eu sou professora Márcio de Santarém do Pará, vim aqui pagar o meu domínio em homenagem, em agradecimento à saúde do meu pai, ele passou por uma grande situação de doença, irreversível, mas Nossa Senhora nos deu a possibilidade de ele seguir com a saúde dele, eu estou aqui para agradecer, essa é a grande graça que Nossa Senhora de Nazaré nos proporcionou e grandes conquistas na minha família. Isso caracteriza as grandes graças, a grande doação que Maria doou para Jesus e esse aqui é o melhor de mim, é apresentar ela, todo o amor que ela tem por nós, por Jesus e suas intercessões por seus filhos. Eu consegui, eu obtei a minha casa. Há quanto tempo você conseguiu? Há uns 10 anos que eu não tinha conseguido, mas há 4 anos já conseguiu, graças a Deus, eu não posso. O senhor já sai há quanto tempo? A promessa foi devido a eu ter tido um câncer de mama em 2021 e eu creio que eu fui abençoada, foi um milagre de Deus, uma intercessão de Nossa Senhora e eu fui bem sucedida no meu tratamento e hoje em dia só tenho a agradecer por todas, por muitas bênçãos que eu alcancei durante todo o meu tratamento. Eu só tenho a agradecer a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré. Aí eu fiz uma promessa, né? E eu levaria a cumprir essa promessa até o fim da minha vida, carregando a Nossa Senhora de Nazaré na minha cabeça, devido à bênção que eu recebi o milagre que eu fiz o tratamento e não tive reação de nada. Fiz 16 sessões de quimioterapia, 18 de rádio e eu quero deixar bem claro que para as pessoas que o câncer não é uma sentença de morte. E sim, a gente tem que ter fé e acreditar positivo que tudo vai dar certo e confiar que Deus e Nossa Senhora, outros santos, as pessoas que se apegam em outros santos, né? E eu acho que isso é a fé acima de tudo. Eu fiz ano passado, eu fiz a minha promessa, eu vim pra ela e ela me ajudou. No caso, no mesmo ano, né? Hoje é um caminho. Você conseguiu só? Já consegui a minha casa. Você conseguiu só? Hoje é muito trabalho, muito suor também. Você já vinha tentando essa casa, quase 20 anos? Mais de 20 anos já. E o que você prometeu? Prometeu, né? Hoje eu pago a minha promessa, no caso, devido de juros, cabeça até lá, acompanhando até lá. O milagre do meu filho, a saúde da minha irmã, a saúde da minha família, o filho do meu primo, também do milagre, o dom da vida e a saúde de todos. A família que nesse momento é o mais importante e se Deus quiser, na vinha está comigo, nós vamos até o fim. Você já sabe assim, a corda e a corda? Primeiro ano. Primeiro ano, todos os anos eu estou na corda, ajudando, puxando a berlinda. E nesse ano, eu senti que meu coração pediu que eu viesse da Sé até a Basílica pra agradecer, pra cura e libertação. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Luba é morada. Você chama��a? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto